Música Palpite pra hoje, 3x0 Palmeiras 5x0 Palmeiras 1x0 Curitiba 1x0 Curitiba 2x1 Curitiba 2x0 Palmeiras 1x1 E você aí, ainda não conhece a Heroibete? A Heroibete é a casa que mais entrega bônus No Brasil! Vá, você pode apostar no Paulistão, no Cariocão, em vários estaduais e até na Champions League E usando o nosso link, nosso cupom, que tá no primeiro comentário fixado, você vai ganhar um bônus de 350% Ou seja, clicou, cadastrou, depositou, 100 reais, ganhou um bônus de quanto, velho? 350 reais! Tá esperando o que? Aproveite e vem dar os seus palpites com a... Heroibete! Link do primeiro comentário! Moleque, eu tô torcendo só pra alguma coisa, que algum dos dois tá numa goleada Eu também Uou! Uou! Ih! Ih! Puta de boa! É que parece... O que é tudo nosso hoje, homem, time! Olha que é coringão! Graças a Deus! Ih, olha lá o menino, Ender! Olha lá, olha lá! OOOOOOOOH! Faz um bolasso, Ender! Faz um bolasso, Ender! Deixa ele em choque, Ender! Deixa ele em choque! E dá-lhe dá-lhe porco! E dá-lhe dá-lhe porco! Dá-lhe porco! Graças a Deus, eu tô louco! Você viu aqui? Dá-lhe com medo, hein? Eu acho que tá bom! Ai, 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 daqui a pouco eu abro minha faixa... Nunca vai ter! Nunca terão! O que tá escrito aí? Aqui, ó! Eu sei mundial, cara! O que? Não tem cartão, né, Klaus? Só beleza! Mas saindo... Vai, Yuri... Vai, Yuri! Ah, toda hora, Klaus é o cartão! Time chato, velho! Põe! Toda hora cara! Amo quebrar nosso anúnio até nós! Quer dizer que... O Palmeiras é o time mais disciplinado. Ah, você chorou pra c... Você chorou? O comentário do que é que é foda. O Palmeiras é o time mais disciplinado. Ah, ele vem falar. Vou te falar uma coisa, hein? Boa. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, mano. Nossa. Vai, 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 acredita, 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 acredita. Impedido. O cara do Corinthians tocou pra trás, impedido. Vai, vai, vai. Errou! Errou! É FACO Lopes! É FACO Lopes! É FACO Lopes! Pra vocês terem ideia, eu fiquei tranquilo até. Yuri e Alberto não perdi esse gol. Vamos, 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 vamos. Aaaaaah! Tá buscando a defesa, cara. A lá, a essa cê me dá. A lá, a essa cê dá, né? Canalha! Pelo menos o Corinthians tá jogando, né? Como são? O nosso time mudou. Graças a Deus, eu tô falando. Você não chorou. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos, 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 vamos. Aqui, aqui. O choro vai começar agora, vai. O choro vai começar agora! Ai, meu Deus! Vamos, baby, porquinho atrapalhado. Nossa, que jogada brilhante! Manhãs! Ai, meu Deus! Já tem vergonha do exército desse time, não? Não tem vergonha, na moral, velho. O Corinthians faz o futebol sangrar, velho. É o que tem que cruzar. O jogo do programa é só o Gilberinho, né? Foi falta. Foi falta. Foi falta. Bate, tá no gol. Foi falta. Tá no gol! Gol! Vamos, caralho! É o Henrique! É o seu Henrique e o seu preferido, Gabriel. Tem que meter uns quatro nesse time péssimo! Bravo! Que horroroso! Golacho! Ei, Cássio! Golacho! Ei, Cássio! Vamos começar com o choro do Roberto, que é um clássico do canal. Fala aí, Robertinho, choro. Eu não vivo aqui ainda, mas pra mim foi falso, foi pé alto. Eu não vou explicar ainda, vamos ver. É choro ou não é? Você que é imparcial. Ah, comércio choroloso, eu não sei. Ele tem que chorar com o Cássio mão de alface. Mão de alface! Cássio é um monte em pau! Comércio é gol, é 1x0, é reino que vamos golear vocês, seus trotinhos. Vamos ver o barco. Vamos virar, vamos virar nao. Vamos virar nao. Vamos virar nao. Quero ver o lance. Não, vai ser revisão. Cadê o Brando ali, ó? O Brando, seus trotinhos! 1x0, melhor! Se inscrevam no canal, torcedor! Que é o líder do Paulista! É, papai! Desesperado, C, é desespero. É desespero, Roberto, C, é desespero. É desespero, tá tudo bem. É desespero, é desespero. Olha lá! E olha lá! E tá de novo! GOOOOOOOL! Franqueiro! Agora esse daí não, ó. Gol do Palmeiras! Tá bom! Vamos! Sério! Ah, pelo amor de Deus, cara! Só mostra, pô! Não precisa! Mas que chorou! Nossa, ele não vai chorar! Vai, moça! Vai, moça! Aí vem o desespero! Vai, moça! 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 Aí vem o desespero! Vai, moça! Vai, moça! Vai, moça! Vai, moça! Sabe, o Roberto Tini! Que amor é chorando! Carrega! Nossa, vai! Vai, moça! Vai, moça! Vai, moça! Vai, moça! Sai, deixa o cara, cara! Fazer o golaço! Pô, o melhor tá sendo o Henrique, mano. De primeiro eu sei o Henrique! Pô, pô, pô! Pô! Olha o que ele fez! Vamos, 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 vamos! Não! Calma, Marcos Rocha! Calma, Marcos Rocha! Toca no Henrique, pô! Pô! É o jogador mais tirista do Corinthians do Diluzano. Quem fez isso? É o Vera! Mano, é o argentino mais puxão que tem no futebol, velho! Quem tira o posto do Vasco? Se o Corinthians do Diluzano é pior, hein? Que bolão! Pedido, cara! Nossa! Nossa que bolão! Aaaaaaah! É o que eu já critiquei! Aaaaaah! Meu herói! Pô, tá tudo bom! Meu herói! Ah! Meu herói, Marcos Rocha! Galho da rede é peixe! Beleal, o que é o que? Um verão mais rodear, Galho da rede é peixe! O que é o que? O verdão vai golear Ai! Fica aí o que? O verdão vai golear Mundial, aqui ó Seus trouxas A chorar não tem que Tem dois aqui, nunca vão ter Vai campeonato mundial isso ai? Vai pra cima Vai pra cima Vamos Vamos Corinthians Desses Porco Pessoa que vocês não fizeram nada até agora Mas a gente é assim né A gente não faz nada A gente não faz nada A gente chega na área Nossa É brincadeira né Seja o jogo veio da área pros caras Aleluia Fausto Vera Toda hora você quer enfeitar o lance Faz um simples cara O time ruim cara O cara joga por um ano Pera aí Fala a verdade A lei da vantagem O cara já tocou pouco o Henry Se o Henry que errou aqui não é a lei da vantagem Tomate Se o Henry que tocou Falando sério Se o Henry que tocou na bola não é Melhorou pouco Corta sim Goal Goal Chupa Robeck Chupa Robeck Chupa Robeck Chupa 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 Chora Robeck Chato Robeck Chora Lixo Seu time é ruim Méssimo Volta pra 2012 Olha só Não precisa jogar muito pra ganhar deles né Era pra dar um 6 Era pra dar 6 Era pra dar 6 Nossa o Palmeiras ta batendo na cara do Corinthians assim ó Batendo na cara do Corinthians sem refeito Olha que triste né Quer chorar do que Roberto? Reclama alguma coisa agora Fala que foi contra Fala que foi contra Fala que o juiz é palmeirense Que a televisão não mostrou o replay direito O Henrique caiu demais aí no segundo tempo Ô Tonho Tem que tirar o Fausto Gal e o Fausto Vera não é jogador de futebol Vem de novo esse cara mano Não aguento mais esse maluco mano Na moral Olha o Henrique Olha o Henrique Olha o Henrique Que base que ta o Corinthians Que base Você tem o que do Corinthians? Pena 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 Não troca 3 passos Pena Ih Tem novidade aqui não 1 a 0 Luz hein Ih Se prepara Corinthians Se prepara Série A2 ta ai tá Se inscreve no canal torcedor É nois Queremos o Corinthians na 2 no Paulistão Não é mole não Queremos o Corinthians na 2 no Paulistão Aluta Rola Praticou o Alisson Praticou o esporte. E aí tem 25 minutos. Toma mais. Esse joga um pouquinho. É 4 a 0. É pouquinho. OLE! 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 Mas ele vai voltar. O Valente, o que você tá achando do Garro? Cara, se esse Garro é jogador de futebol, juro por Deus. Eu sou engenheiro mecânico. Esse cara é muito ruim. Ele não tem nome de jogador. Ele não tem postura de jogador. Detalhe, custou 34 milhões pro Corinthians. Nossa! Vai! Vai! Tá sendo humilhado. Tá sendo humilhado pelo Verdão, hein? Logo no clássico, sendo humilhado. Tá feio, tipo eu juro de jogar, velho. É feio ver o Corinthians jogar! 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 E outra coisa que eles falaram de Libertadores? BIMUNDIAL Coisa que o Palmeiras não consegue nem a pau BIMUNDIAL Coisa que o Palmeiras não consegue nem a pau BIMUNDIAL Coisa que o Palmeiras não consegue nem a pau BIMUNDIAL Chora, toma do Yuri pra sangrar Pra sangrar É demais, vamos chegar BIMUNDIAL 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 O Palmeiras jogando o futebol mais ou menos está ganhando o Corinthians Só que a desatenção é tomar o gol do Yuri Alberto não pode tomar o gol do Yuri Alberto O Alberto é o pior centravante do Brasil É, meus amigos 2 a 1 Cury, 2 a 1 Palmeiras Ixi Maria BIMUNDIAL Vai de inscrição então É nóis Vai Corinthians BIMUNDIAL 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 Tchau Caciô, acabou pra você Sua carreira acabou Hoje é o dia histórico Sério mesmo O Carlos Miguel não sai mais do time Juro por Deus É, mas o Carlos Miguel O que é esse velho? O que ele vai falar? Quem vai pro gol agora? Carlos Miguel É, pela reunião dos caras tá sem goleira É, se fudendo Esse é o Carlos Miguel? 10 minutos, vamos pra 10 minutos Mano, se o Corinthians empate Esse jogo vai ser o jogo mais da hora da história Do Corinthians empate Lógico que foi Puta, o Corinthians vai empatar, Lelê O Corinthians vai empatar Esse é o jogo mais da hora da minha vida A gente vai tirar as coisas aqui O Corinthians vai empatar O Corinthians vai empatar Puta, mas vai empatar o jogo Com 2 a menos Com esse maluco lançando? Esquece Com 2 a menos, acredita? A gente tá lá no Savoy Esse maluco vai chutar fora Vai, Corinthians Puta, parece que é um jogo histórico Com essa puta É a gol 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 Vamo Ser ran reparou É o gol É Lilo É o gol A gente vai É muito É um gol É é o gol Com 2 a menos Dois a menos Con va É o gol É o gol Aqui é gigante, aqui é gigante, caralho Respeita o Corinthians, caralho Fala do carro, seu frangueiro Fala do carro, fala, porra, fala, seu piruzento Fala do carro, caralho, que é Corinthians, caralho Fala do carro, você é frangueiro, você nunca vai ter um diálogo Nunca vai ser o Cássio, você nunca vai ser Cássio Fala do carro, fala do carro, fala do carro Cuidado, se a bola for no gol é gol Essa bola for no gol é gol Tira, tira, tira Se for no gol é gol Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Caralho, tirou a boca Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Respeita, caralho Respeita, caralho Respeita, aqui tem mundial, caralho Respeita, aqui tem mundial, porra Respeita quem tem dois O que eu tenho de mundial, você tem de rebaixamento Dois, dois a menos Dois a menos Caos, expulsa mais Fala, fala agora do carro Fala do carro agora Fala do carro antes Fala do carro agora É, meus amigos, o que aconteceu com vocês? Olha o que que... Falvinas jogou uma bolinha, tava ganhando jogando uma bolinha mais ou menos Gente, vinha afadando isso E aí, consegue tomar o gol dos caras com dois a menos Então vai criticar Tomou o gol do Yuri Alberto e o Eberton O que tá acontecendo com você, mano? Você tirou a mão da bola Você tá na bola, velho Vai chorar, Tomate? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Chora, chora Chora Nossa, eu passei igual ele Chora Chora aqui, chora aqui Oh, meu Deus do céu Eu adorei Ai, ai, ai Ai, ai Tá feliz, Roberto? Tá feliz Boa, 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 boa Esse palmeiro é uma piada É uma piada Dois a menos Que é Corinthians Eu falei tanta vez Respeita Eu amo Corinthians aqui, cara Respeita Que é Corinthians Se inscreva no canal, eu sou coritiano Manda um chum pra essa porcada Manda um chum pra essa porcada Tem mundo aí Tem Corinthians Peraí, peraí O Corinthians ganhou no jogo? Que merda é essa? É, hoje, hoje Para Que isso? É a final do Balneiras Vocês ganharam? Que isso? Não, pra gente Ah, para Para Se inscreva no Jovem Palmeirense Que dessa vez Eles se livraram Mas na próxima é boleada Vem Boa, desculpa